Olá, consultores! Estamos aqui juntos em mais um meio de consultoria e nós vamos falar sobre validade dos alimentos. Tenho percebido que muitos consultores têm dúvidas sobre esse assunto e eu quero dar algumas orientações para vocês em relação à validade, que é tão importante, né? O alimento, ele só está ideal para consumo se ele tiver, né? Um dos itens ou dos pré-requisitos para o alimento estar próprio para consumo é estar dentro do prazo de validade. Então, nós precisamos cuidar disso dentro dos estabelecimentos dos nossos clientes, como consultores, como RTs, né? Nosso papel é capacitar a equipe para que esse seja um ponto de alerta todos os dias na rotina deles, no dia a dia deles, no trabalho deles, na manipulação. Eles têm que prestar atenção nesse ponto que é a validade. Thay tá aqui, Gabri, Avelino, Camila, Gesi Martins, Letícia, Samuel, Leila, Thaís, Antônia, Natália, tudo bem com vocês? Francisca, Eligenes, Irene, sejam todos muito bem-vindos, um bom almoço para você, uma ótima quinta-feira. A Nátaly tá aqui com a gente também. Vamos falar sobre validade dos alimentos, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. Existem alimentos que têm validade curta e alimentos com validade longa. Isso eu tô falando dos alimentos manipulados mesmo ali, preparados pelos estabelecimentos. Alguns estabelecimentos trabalham com alimentos que eles desejam que tenham uma validade mais estendida e nós temos os alimentos de consumo imediato, que é os alimentos manipulados para as refeições do dia a dia. Vamos entender esses dois pontos aqui primeiro, tá? Quais são os estabelecimentos que geralmente trabalham com alimentos com validade estendida? Por exemplo, padarias, supermercados, né, que fazem bolos, biscoitos e embalam e desejam que esse alimento tenha cinco dias, dez dias, quinze dias de validade. Então, nós estamos falando de validade estendida. Consumo imediato, gente, aquele alimento que foi preparado e que o ideal é que ele seja consumido no mesmo dia, tá? Então, eu comprei uma marmita ali do restaurante da esquina. Eu preciso consumir ela o mais rápido possível. Ideal que eu consuma essa marmita no mesmo dia, tá? Que eu comprei. Nesses estabelecimentos, padarias, supermercados que trabalham com alimento de validade estendida, nós precisamos estar atentos a essa validade. Esse estabelecimento, ele não pode definir a validade de forma aleatória. Ah, vamos colocar cinco dias aí, sete dias aí. Não é assim que se determina a validade estendida de alimentos. Também não é na legislação que vai estar essa informação. A legislação sanitária, como por exemplo, RDC, 2N16 e CVS-5, vai trazer validade para alimento manipulado, não para um alimento preparado com essa finalidade de validade estendida. Quando eu falo manipulado, é para consumo imediato, tá? Eu preciso entender isso, gente. Por quê? Isso acontece muito no estabelecimento dos nossos clientes. A padaria quer fazer um bolo sem recheio, mas quer que ele fique ali, né, na prateleira dela ali alguns dias. Quantos dias esse alimento vai ficar ali? Quantos dias eu posso garantir para o cliente que esse alimento está seguro para consumo? Eu só vou saber essa validade exata através de análise laboratorial. Então, o supermercado, a padaria que quiser trabalhar com alimento com validade estendida, não pode colocar uma validade que eles acham que vale. Eles têm que ter um laudo que comprove que esse bolo, esse biscoito, essa torradinha, essa, enfim, o que for. Se tem a validade, vamos supor, de 15 dias, eu tenho um laudo que comprove isso, tá? Então, não posso definir uma validade aleatoriamente. É importante ainda, gente, trazer essa clareza para vocês, para que vocês levem isso para o cliente. Por quê? Porque mudou-se a receita, pode ter mudança de validade. Então, vamos supor, a padaria faz um bolo de cenoura e ela vende ali na prateleira. E ela colocou a validade, ou ela definiu no laboratório certinho a validade 15 dias para esse bolo. Ela usava a farinha A, o fermento B, a mistura C, enfim. Aí, por causa de valores ou por causa de fornecedor, essa padaria troca essa farinha nesse bolo. A validade dessa receita pode ser alterada porque alterou-se a matéria-prima. Então, é super importante quando um cliente seu quiser trabalhar com validade estendida, fizer a análise laboratorial, ele definir os ingredientes, os fornecedores, as marcas dos produtos que ele usa. Porque o laboratório vai definir a validade daquele produto, com aquela receita, aquela formulação. Então, a validade é em relação àquele tipo de farinha, aquele fermento, aquela mistura, enfim, o que for. Se o estabelecimento ficar mudando os ingredientes, é importante eles terem essa clareza de que a validade pode ser alterada. Então, quando eu mando para o laboratório, já estou com tudo isso já definido. A farinha que eu vou usar, os ingredientes que eu vou usar, só para a gente não ficar pontuando item por item, mas os ingredientes que eu vou usar nessa receita para que eu possa, então, mandar para o laboratório ter esse lado dessa formulação específica. Então, é super importante entender isso, gente. Porque o que a gente vê por aí, os estabelecimentos produzindo alimentos com validade estendida, que o alimento, às vezes, não chega na validade que o estabelecimento coloca própria para consumo. Ou mofa antes, ou murcha, ou perde qualidade. Por quê? Porque essa validade, ela não foi comprovada através de análise laboratorial. Então, a gente precisa deixar isso claro para o nosso cliente. As validades de legislação, gente, servem para os alimentos, como eu falei, o arroz, o feijão, a carne, que a gente prepara ali no dia a dia para a pessoa comer o mais rápido possível, tá? Outra questão aqui em relação à validade. Nós precisamos capacitar a equipe para saber ler rótulo. Porque no rótulo tem validade para o produto fechado e validade para o produto aberto. Principalmente, produtos perecíveis. Que é a nossa maior preocupação. Não que a gente não tenha preocupação com o produto seco, né? Que está ali, né? Que tem uma validade realmente mais estendida por conta da sua estrutura, né? Baixa atividade de água. Então, a gente tem uma validade mais estendida por conta disso. Agora, o seu colaborador. Ele abriu um pote de maionese, uma conserva, um molho. E não olhou o rótulo, né? Um leite. A gente usa muito na cozinha leite, leite condensado, creme de leite. E aí, tem uma validade diferente depois que abre. Então, ele precisa saber ler rótulo para saber qual validade ele vai colocar na etiqueta que ele vai colocar. Lá na embalagem para guardar. Ou numa embalagem separada, né? Vamos supor que ele abriu um creme de leite. E aí, ele não usou tudo. Ele vai tirar dessa caixinha, vai colocar numa embalagem, limpa, com tampa e vai colocar ali a etiqueta. Creme de leite, aberto dia tal, validade tal. A gente tem que ter essa informação. Porque se o manipulador da tarde não é obrigado a saber a validade dos produtos abertos pelo manipulador da manhã e vice-versa. E outra coisa, gente. A gente abre tanta coisa numa cozinha que nem a gente vai lembrar que dia que abriu e que dia que vai vencer. Depois que a gente joga a embalagem original fora, aí acabou. Ninguém nem vai saber qual que é a validade correta desse produto. Então, precisa ter essa identificação correta. E somos nós, consultores, que vamos ensinar os colaboradores a lerem rótulo. Ah, coloca três dias. O que eu já vi de estabelecimento colocar três dias pra tudo, gente? Só que tem produto industrializado que pode durar mais. E também tem produto que dura menos, que não dura nem dois dias. Então, eu não posso generalizar e colocar três dias pra tudo. Já vi estabelecimentos. Não sei nem isso. Ah, põe três dias. Põe três dias. Então, três dias pro molho do macarrão, três dias pra não sei o quê. Põe três dias pra tudo. Não é assim que funciona, tá? E um outro ponto que eu quero trazer pra vocês é que não tá ligado só à legislação, mas tá ligado ao que o consumidor deseja, tá? Eu... Boa tarde, Juliana. Eu, como cliente, e você como cliente, deseja. Muita gente me pergunta sobre congelar alimentos, sobre a validade de tantos dias. Vou falar de RDC 216, que é a mais conhecida, é a que a gente mais usa, né? A 216, ela diz que o alimento, se ele for refrigerado e for mantido com todos os seus controles, ele pode durar até cinco dias. Claro que isso varia de alimento pra alimento. A gente sempre vai analisar alimento pra alimento, tá, gente? Também não vou colocar cinco dias pra tudo, eu vou olhar o alimento, saber se ele aguenta isso. Só que eu também preciso entender se o cliente compra isso. E aí eu tô saindo das boas práticas, gente, e tô focando no consumidor, tá? Você, aí eu quero que vocês respondam aqui pra mim, é seu horário de almoço, tá? Meio dia, consultoria, a gente aqui vai almoçar. Vamos supor que eu chamei vocês pra almoçar comigo num restaurante ali. Nós vamos almoçar e aí o garçom fala pra gente assim, ó. O feijão que vai ser servido pra vocês, ele foi preparado há três dias atrás. Você compraria esse feijão? Você comeria esse feijão? Conta aí pra mim pra eu saber. Então, se você for num restaurante, hoje você vai pagar pelo seu almoço e o garçom vai falar pra você que o feijão que ele vai servir no seu almoço, arroz, feijão, né? Ele foi preparado há três dias atrás. Você comeria esse feijão? Comenta aí pra mim. Ó, a Juliana já falou que não. Laís, nunca. Tainá, não. Natália, não. Mas por que, gente, se a legislação fala que ele pode ser conservado por três dias, cinco dias? Tá dentro da validade? Vocês entendem por que que eu tô chegando nesse ponto? A nutricionista Francesca falou que não, nunca. A Nátaly também falou que não. A Miriam também falou que não. Por que que eu tô trazendo isso pra vocês, gente? Pra você trazer essa consciência pro seu cliente. O cliente dele, ele quer um alimento fresco, preparado no dia. Ninguém vai num restaurante, gente, pra comer uma comida feita três dias, quatro dias atrás. Entende? Então, assim, o que que é o mais interessante pra um restaurante, uma lanchonete, uma padaria? Claro que eu tô falando de alimento de consumo imediato. Na minha casa eu como. Então, na minha casa, gente, que eu não estou pagando por isso. Ok, eu comeu o feijão de ontem, o feijão de anteontem. Às vezes não deu tempo de eu fazer, né? Outro. Agora, quando eu tô pagando, eu quero um alimento fresco, certo? Ó, pois não sei qual a forma que eles conservaram. Exatamente, tem tudo isso envolvido. Então, assim, eu quero dizer pra vocês. Por mais que a legislação fale que o alimento pode ser conservado por dois dias. E aqui eu tô falando do manipulado, tá? Tô falando do arroz, do feijão, da carne, do molho. Não tô falando daquela maionese que a gente abriu e ela dura tanto disso. Porque ali tem conservante, tem outras formas de conservação também, tá? Tô falando do manipulado por completo. Então, eles pegaram o arroz, cozinharam, temperaram, né? Foi completamente manipulado pela equipe. Não uma embalagem que eu abri. Eu tô falando desse alimento aqui, tá? Então, o ideal é que a equipe, ela entenda, né? A gerência, a liderança, entenda a composição mensal, entenda a demanda da semana, entenda quais são os dias que tem mais movimento, que tem menos movimento. E a gente produz, né? Prepara os alimentos de acordo com essa demanda. Por quê? Porque aí o arroz vai ser sempre do dia. A gente sempre chega mais cedo, né? A equipe chega mais cedo pra fazer o mise en place, pra preparar tudo. Por quê? Na hora do movimento, gente, a equipe não vai ficar fazendo arroz, ou seja, a equipe vai montar o prato e entregar pro cliente. Então, vai finalizar uma carne, vai selar uma carne, vai montar uma salada, vai finalizar um risoto, vai... É isso, é o papum ali, é só a finalização mesmo. Então, o molho já tá pronto, a carne já tá temperada, o arroz já tá pronto, o feijão está pronto, o macarrão já está cozido. Na hora do atendimento, a gente só finaliza, né? A gente só finaliza e monta o prato e entrega pro cliente. Então, eu não vou tá fazendo um arroz do zero na hora que o movimento começou. Então, antes de começar o movimento, antes de a gente abrir o restaurante, a equipe chega pra fazer o mise en place, que é higienizar a salada, já deixar tudo cortadinho, tudo picadinho, só pra montar na hora, cozinhar o arroz, cozinhar o feijão, temperar a carne, porcionar, né? Temperar a carne na medida certa. Então, essa preparação a gente faz antes. Então, eu deixo tudo isso já preparado pra na hora do atendimento, eu só montar. Entendendo isso, eu tenho que entender a minha composição do mês e a minha composição da semana pra que eu possa preparar, produzir a quantidade que eu entendo que é o ideal pra aquele dia. Então, por exemplo, ah, durante a segunda, terça e quarta é mais fraco, mas quinta, sexta e sábado e domingo vem mais gente, então a gente produz mais. Entender essa média de demanda que a gente tem por dia pra preparar e o ideal é que esse alimento acabe. Entendeu? Não é eu fazer um arroz hoje pra vender até quinta-feira esse mesmo arroz, mas todos os dias ter um arroz novo, porque é isso que o cliente paga, por isso que o cliente vai no estabelecimento pra consumir, que é um alimento fresco. Então, por mais que na legislação tenha uma validade ali de tantos dias, eu tenho que estar atenta ao que o cliente quer, porque, gente, tem mudança de sabor, tem mudança de textura. Um cliente sabe quando um feijão é fresco ou quando um feijão é congelado e foi descongelado. Você sabe perceber isso? Você cozinha? Você prova o seu feijão? Você prova o seu arroz? Tá? Então, é importante a gente trazer isso pro nosso cliente, pra ele ter essa clareza. Juliana, não dá dor de cabeça, porque ele vai perceber que ele vai ter o produto de qualidade pro cliente dele. E aqui a gente não tá focando em boas práticas, uma regra que eu tenho que trazer pra ele, pra ele entender, porque a vigilância vai cobrar. Pelo contrário, eu tô focando na imagem do estabelecimento dele, na qualidade que ele quer passar pro cliente, né? Nos elogios que ele vai receber desse cliente por ter sempre um alimento fresco, gostoso, feito na hora, para o cliente dele. E colocar na cabeça dele também, gente, que ele como cliente também gosta disso. Então, uma boa conversa, um bom estabelecimento e focando nos benefícios que ele vai ter disso, faz com que o cliente entenda, tá? Então, assim, e também, gente, isso faz com que a equipe não produza um monte, porque isso também é desperdício. Se eu produzo um arroz, uma quantidade de arroz, que deveria ser pra hoje, mas eu produzo um monte, porque eu também já presenciei isso em cozinha. A equipe quer produzir um monte pra não ter que fazer no dia seguinte. Ah, já vai tá pronto. Só que isso é ruim. Por quê? Primeiro porque esse arroz vai tá com a mesma qualidade, o feijão também não vai tá. Se o cliente reclama, é prejuízo pro dono. Por quê? Porque o cliente vai devolver. Esse cliente não volta. Se a quantidade de arroz que eu fiz não foi bem conservada, e eu fiz uma grande quantidade, a chance de eu perder essa quantidade que sobrou é muito grande. Então, se vocês entendem que é mais prejuízo produzir um monte do que produzir todos os dias, então, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque a gente também não pode dar esse costume pra permitir que a equipe tenha esse costume de fazer um monte todos os dias e sempre ficar sobrando, sobrando, sobrando. Tá? Então, tem que ter essa atenção. E aqui, gente, eu estou pensando no ponto de vista do cliente, tá? Em quem nós, como cliente, somos e o que nós desejamos. Então, eu tô focando no cliente porque o seu cliente, dono do estabelecimento, tem que se preocupar com isso. O que o cliente precisa? O que ele procura? O que ele exige como consumidor? Tá? Então, a gente tem que estar atento a isso porque a validade, ela é importante. A gente tem que seguir as regras, tudo isso, mas a gente tem que entender também o que o cliente compra. Porque não adianta eu querer fazer uma coisa que o meu cliente não vai gostar, não vai comer, não vai voltar, eu não vou fidelizar o cliente por conta disso. Então, essas duas coisas tem que ser colocadas na balança na hora de produzir. Tá? Então, eu falei de algumas coisas aqui. Primeiro, eu falei do estabelecimento que trabalha com validade estendida. Tem que ser atestada em laboratório. Tá? Não dá pra tirar a validade da cabeça, gente. Isso é brincar com uma coisa que é super séria, que é o alimento estar em condições próprias de consumo. Segundo, eu falei da validade do alimento que a gente abriu. A gente olhar ali o rótulo e colocar essa validade na etiqueta certinho. Capacitar a equipe pra isso. Tá? E terceiro, gente, a validade ali do dia a dia do alimento manipulado e de consumo imediato. A gente ter essa atenção de cumprir com as regras, mas também estar atento ao que o cliente deseja. Se o cliente quer um alimento sempre fresco e do dia, eu não vou ficar produzindo um monte de coisa. Eu vou produzir o que atende o meu dia, a minha demanda do dia. Posso produzir um pouquinho a mais pra não faltar, mas não o suficiente pra ficar guardado na geladeira há tantos dias, né? Eu já vi muitos consultores perguntar pra mim Ah, pode fazer na segunda congelar e descongelando? Eu não oriento isso por quê? Porque eu vou avisar o cliente que o feijão que você vê pra ele foi um feijão descongelado, né? É importante a gente entender isso, gente, pra que a gente possa respeitar também o que o cliente está pagando. Tá bom? Então, entender de validade é entender o tempo que o alimento tem pra ser consumido. Cada alimento tem o seu, por isso que a gente também não pode generalizar e querer colocar a mesma validade pra tudo. Cada alimento se comporta de uma maneira e a gente respeitar também aí o que o consumidor deseja comprar, tá? Em relação à validade também, gente, é importante a gente estar atento à conservação do alimento, tá? Por quê? Porque uma boa geladeira, uma boa câmara fria, um bom controle de temperatura ajuda a manter a qualidade e a validade do produto no tempo que ela tem que ser obedecida, né? Então, vou dar um exemplo. Se eu não tenho uma boa geladeira, um alimento que poderia durar dois dias, três dias, pode não durar tudo isso. Ou até um alimento que eu abri, que lá no rótulo tá, que após aberto, dura dez dias. Se a minha geladeira não tá boa, ele não vai chegar nesses dez dias, eu vou perder o alimento antes. Então, controle de temperatura, manutenção preventiva de equipamentos, também ajuda a manter o alimento próprio pra consumo no tempo que ele tem ali pra isso, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Espero ter esclarecido essas questões de validade. Se você ficou com dúvidas sobre isso, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar no direct que eu consigo te ajudar também com esse assunto, tá? Validade é um assunto sério, gente. Tem a ver com a segurança dos alimentos, tá? completamente ligada à segurança dos alimentos. Então, tudo na geladeira tem que ter sua data de validade bem nítida pra que a gente não use nenhum alimento que, por uma distração ou por uma falta dessa etiqueta, possa estar vencido e possa fazer mal pra alguém. Tá bom?